Oi, gente! Se eu começar, se inscreva no meu canal, deixa o like e aperte o sininho. E se vocês quiserem seguir eu na rede social, vou deixar na descrição, mas meu Instagram é Cintia Moura Oficial e meu Facebook é Cintia Moura. E vamos começar. Gente, hoje é dia 20 de julho. Acho que todo mundo já sabe o que é dia 20 de julho. É dia do amigo e eu não podia deixar de fazer um vídeo desse falando sobre amigo ou amiga. E assim, gente, amigo de verdade ou amiga não leva você para o mau caminho. Dá conselhos e não leva o mau caminho. Tem muitos amigos que você pensa que é amigo de verdade, mas não é. Esse amigo de verdade não leva você para o mau caminho. Amigos não querem o seu mal, não querem nada de mal de você. E os amigos que você pensa que é amigo, não é. Ele só quer levar você para o mau caminho, quer levar para uma festa, você beber. Isso não é amigo. Não é, gente. Não é. E vocês saibam com quem você está andando. Saibam se esse amigo que você está andando. é de verdade, é de verdade, não quer o seu mal. E tem muitos amigos que você diz que é amigos, mas não é amigos. é de verdade, você pode confiar sejam eles grandespas. E com amor de verdade, você pode confiar em seu amigo, tudo na hora do mundo. E não aquele amigo.. que você conta. Que você precisa em uma hora, no momento demais... triste, ruim, tanto faz, e você conta esse amigo, não pode confiar que ele espalhar as outras pessoas, isso não é amigo de verdade, e como eu falei, eu tenho duas amigas muito especiais, são amigas de verdade, desde infância que não são amigas, e pra mim, por Deus parece que eu vou, essas duas pessoas, essas duas meninas na minha vida, porque eu não vou falar, mas é muito importante para mim, num momento triste, ruim, feliz, eu posso contar com elas, e pra mim, elas não são as amigas pra mim, são as irmãs pra mim, que eu nunca tive com as irmãs, e parece que Deus colocou essas duas amigas, que elas duas são irmãs, que são tipo irmãs pra mim, que eu considero tipo irmãs pra mim, elas são muito legais, muito difícil que eu tô tomando mensagem pra elas, elas me dão o conforto que eu preciso, porque nos outros vídeos que eu falei, eu não tive muito a proximidade com meus pais, que meus pais viviam muito, isso eu não quero contar nesse vídeo, só quero contar hoje sobre amigos, e elas são muito especiais pra mim, nós são, nós temos amizade desde infância, eu acho que tem uns, a faixa de uns 12 anos de amizade, e pra mim é muito importante, teve um tempo que, nós quando era criança, mais pequena, nós brincavamos e tudo, e quando nós discutíamos, brigávamos e tudo, nós brigávamos muito, gente, muito, nós passávamos, eu ia pra casa e ela ia pra delas, e assim, no outro dia, nós já tavam amigas, e assim, era, era briga e amizade, e era muito bom, nosso tempo foi muito bom, muito bom, nossa amizade, e graças a Deus, até hoje, nossa amizade continua, eu acho que, eu devo contar que essas pessoas, essas duas amigazinhas de confiança, que eu sou filha única, e assim, eu não tive irmãos, nem nada, e elas são pra mim, umas irmãs, que eu nunca tive, e eu agradeço muito, muito a Deus, por ter colocado elas, muitas coisas no meu caminho, por me ajudar num momento muito difícil, e, gente, amizade, amigos, você conquista aos poucos, principalmente uma amizade grande, você pode, as pessoas falam aqui, você vê um tião com a sua amiga, é, você tá apaixonado, não, gente, amigos, você pode dizer a todo momento que você, que você sente por elas, e, a todo momento, eu falo pra elas, porra, acho que isso é uma cafona, é cafona, falar, eu tinha uma amiga, não é, gente, não é, é muito bom você estar, dizendo o que você sente por ela, porque ela é importante pra sua vida, e, pra mim, elas são, famílias muito, verdadeiras, muito amigas mesmo, muito, muito mesmo, e, principalmente, por, os anos que nós somos amigas, eu, agradeço muito, agradeço por, ter um amigas tão, verdadeiras, tão amigas pra mim, e são, nós irmãos pra mim, então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Eu ouvi palavras, dicas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém, que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo perigo, pra vocês, espero que vocês tenham gostado, e quero continuar fazendo esses vídeos, pra vocês, mais vídeos, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e tchau, tchau!